Não consigo derrubar. Vergonha. Nossa. Nossa, derrubou tudo verde. A madura não caiu, né? Acha outra, a mesma outra aí. Eu achei ela. Relei nela? Não, caiu. Esse galho aqui, sabe? Para a cabeça. Ó, verde. Tu tá vendo ela? Tô. A maconha. É, só aqui, né? É. É que tem um tanto, gente. Vergonha. A estrela vai de nada. Só de raio não vai cair pra deixar o flor rosa. Caiu. Achamos só três. Vai derrubar. Olha lá, ó. Vai, neguinho. Caiu. Olha aí, ela já. Neguinho, tá bom de pontarinha, neguinho. O tanto que ele treinou. Um turinho, ó. Mais uma, neguinho, que eu quero ver se tá bom de pontarinha. Daí você deu só. Ela tá pequenininha, lá eu não acerto nela. Não acho que não. Lá em cima, né? É. Vamos ver. Foi perto Aí, ó Agora você tem uma manga maior, acerta lá Essa pequena aqui não acerta não Agora essa aqui, ó Olha lá, dá essa grandona pra ele Vai ver se ele acerta Ela tá sozinha, tá? Tá Foi quase Ih, passou longe Dá lá pra ele essas aí Não, tem vezes que eu acerto um assim, pé da outra Aqui no meio Eu tô vendo uma, enorme, ó Tá vendo aqui, pequenininho, ó Ali, ó, acerta ela Eu tô vendo já Tá vendo? Serrou, fez Ó, vem a manga na cabeça, ó Quase Tem mais uma no pipete